Olá, amigo apostador Alessandro, da Loteria Aldeota, quinta-feira, 3 de março. Estamos aí com muitos jogos das Loterias Caixa Acumulado, muitos prêmios aí para Bolões. Começar aqui esse vídeo dando os parabéns aí para os três ganhadores da Loto Fácil Final Zero de ontem. Esses três ganhadores, a Loto Fácil que tinha uma previsão de 4 milhões e a arrecadação foi quase 5 milhões e 200, dividido aí para esses três apostadores, parabéns. A Quina também pagou prêmio ontem para Bolão, Bolão com 4 cotas. E tem que falar em Quina, no sábado aqui, quase o Ceará acaba a festa aqui. Porque lá na Cardoso Loteria, lá na cidade do Ipú, uma cidade aqui do Ceará, do interior do Ceará, o meu amigo Micael Farias lá, a Loteria dele, pé quente, ele fez o Bolão lá para 29 cotas lá e pagou a quadra. Então faltou apenas um número lá para vir mais prêmio aqui para o Ceará, demonstra aqui que o cearense é pé quente. Loteria Aldeota aqui, o rei do Bolão, já pagamos mais de 115 milhões em prêmios, pagamos Mega Sena, pagamos Loto Fácil duas vezes. E falar em Mega Sena, hoje é o sorteio da Mega Sena, quinta-feira, por conta do carnaval, foi para a quinta. Cinquenta e sete milhões de reais é muito dinheiro. E aqui na Loteria Aldeota, nós somos especialistas em bolões de altas dezenas. Nós temos bolões de treze, doze, onze, dez, nove e oito dezenas. Então dá tempo ainda. Chama aqui no QR Code. Às vezes nós estamos aqui na central de atendimento, aonde você que mora no interior, no outro estado, nós lhe atendemos. Você pode telefonar nesse número aqui, 85310450, ou chama no WhatsApp. Você pode ler o QR Code também. Nós trabalhamos apenas com bolões oficiais caixa já registrados. Estamos em uma casa lotérica credenciada à Caixa Econômica. E aí você que está querendo investir na sorte aí, você chama aqui, a gente manda as fotos dos bolões oficiais para você e você escolhe. Você tem ideia, nós temos aqui um bolão de doze dezenas. Olha aqui, a foto desse bolão aqui. Esse jogo é muito forte. Você tem ideia? A probabilidade de um jogo de doze dezenas é um em 54.836. Como eu estou com cinco jogos de doze dezenas, aonde as 60 dezenas estão presentes e todas são diferentes, eu posso lhe dizer que a probabilidade desse jogo é um em 10.836. É semelhante à aposta máxima de 15 dezenas. Então é muito forte esse jogo. É muito importante, realmente, você que goste do jogo das loterias caixa, saber quanto maior o seu investimento, maior o seu retorno. Porque esse jogo também ele paga mais quina, paga mais quadra. Inclusive, mandar um abraço aqui para um cliente nosso que adquiriu esse jogo, o Raí, lá do Pará. Sempre joga com a gente, confia na gente. A gente endossa no verso do bilhete, guarda no cofre. E é pé quente aí, todo o grupo aí do Raí. E vamos lembrar do xodó da Loterial de Ota, que é o jogo de nove dezenas. Foi um jogo que o apostador investiu 100 reais e cada um ganhou 3 milhões e 47 mil reais. Nós temos aqui 20 bolões diferentes para você escolher. Nós temos aqui um bolão desse, para você ter uma ideia, olha. São sete jogos de nove dezenas. Você investe 99 reais, divide com 36 participantes. Foi um bolão desse, semelhante a esse aqui, que nós já pagamos o prêmio milionário da Mega Sena. Onde nós deixamos aqui 35 pessoas milionárias. E você pode ser o próximo milionário, mas só ganha quem joga. Então não perde tempo, chama aqui no QR Code agora. Nós temos aqui de plantão para lhe atender. Quem mora em Fortaleza, região metropolitana. Temos aqui cinco motoqueiros aqui, fardados da nossa empresa, que recebe em casa. Vem para o rei do bolão. A sua sorte vai mudar. Vem para o rei do bolão. Vem para o rei do bolão. Vem para o rei do bolão.